Olá, meu nome é Gabriela Penha, sou estudante do curso de Direito da UFG Regional Goiás. O presente trabalho foi orientado pela professora Margarete Arbuês e de minha autoria. O título do trabalho é Pornografia da Vingança, a nova forma de violência de gênero do século XXI, uma abordagem à luz da Lei nº 13.772, barra 2018. A introdução deste trabalho começa abordando sobre como uma sociedade oriunda da lógica patriarcal coloca a mulher em uma relação de submissão ao homem. A partir disso, seus corpos são objetificados e ela é submetida a papéis secundários, quer seja no âmbito privado ou no âmbito público. Com isso, considerando as mudanças históricas que passamos e também como as tecnologias atualmente fazem parte do nosso cotidiano e a rapidez do compartilhamento de dados, uma prática chamada primeiramente de Porn Revenge, em tradução livre, Pornografia da Vingança, que consiste em uma ação de vazar mídias sociais, que seja vídeo, que seja áudio ou foto, que são os famosos nudes, essa pessoa que na maioria das vezes são ex-companheiros com o objetivo de humilhar a vítima, vaza esse material e, a partir disso, a mulher sofre uma série de violências psicológicas. Bom, o objetivo desse trabalho é trazer à reflexão e ao debate novas facetas de violência de gênero em tempos de completa dependência de tecnologias. A partir disso, também como objetivo, a abertura para a reinvenção do machismo e da misoginia nas redes de compartilhamento na internet. Os métodos usados nessa pesquisa foram uma pesquisa revisional de cunho bibliográfico e documental, os aportes teóricos sobre patriarcado e violência de gênero, Eliette Safiotti, Marianne Franks, Bourdieu e o aparato normativo, que é a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, e a Lei da Pornografia da Vingança, que torna a pornografia da vingança violência de gênero, violência psicológica, que é a Lei 13.772, de 2018. Bom, os resultados dessa pesquisa, que ainda está em andamento, foram que, a partir do Atlas da Violência de 2020, fornecido pelo IPEA, 4.519 mulheres foram assassinadas por violência de gênero, feminicídio, em 2018. dados preocupantes, que revelam como é difícil ser mulher no Brasil. A partir disso, as mudanças na redação da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que foi propiciada pela Lei 13.772, que muda o artigo 7º no caput dessa lei, que tipifica a pornografia da vingança como uma forma de violência contra a mulher, uma forma de violência doméstica. As conclusões desse trabalho foram que, na esfera privada, principalmente em relacionamentos amorosos, o lugar onde é esperado afeto e amor, as mulheres são violentadas de todas as formas. E, principalmente, na questão abordada, que é o vazamento desses conteúdos, quando o relacionamento não é, o término do relacionamento não é aceito pelo companheiro, e a mulher é humilhada publicamente a partir da sua expressão sexual, que naquele momento ela confiou no seu até então parceiro para dividir aquilo através de uma mídia. Bom, o compartilhamento dessas mídias proporcionadas pelas redes sociais desencadeou a pornografia da vingança. E somente em 2018 que a Lei nº 13.772 foi sancionada. E, a partir disso, ela surge como um mecanismo, assim como a Lei Maria da Penha, um mecanismo para o combate da violência de gênero. As principais referências usadas neste trabalho foram a Lei Maria da Penha, que é a Lei nº 11.340, de 2016, a Lei nº 13.772, que tipificou a pornografia da vingança como violência psicológica, e também mudou os dispositivos nº 218 e nº 217 do Código Penal, e o livro A Dominação Masculina, de Pierre Bourdieu, Gênero e Violência Patriarcado, da Eliette Safioti, e o artigo Dreyf, Efetive, Revenge Porn Lawn, da professora Mary Anne Franks, de Leis de Miami. Dreyf, Efetive, Revenge Pornada, da professora Mary Anne Franks, de Leis de Miami. Dreyf, Efetive, Revenge Pornada, da professora Mary Anne Franks, de Leis de Miami.